ah, 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 nossa, esse carro quebrou no meio da autostrada, velho, ah, aqui, beleza, agora eu tenho que mexer no carburador, a tampa do, a tampa de óleo, aqui, beleza, ah, 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 I am Venom, homem aranha, há, calma aí, que que cê tá fazendo aí, homem aranha, V, Venom, o que que cê quer comigo? Se eu tô arrumando meu carro é porque ele quebrou E eu não posso ficar andando por aí só de teia Eu também quero dirigir um carro Eu gosto de dar umas esticadas nas retas Ah, meu Deus do céu A galera que tem poder, superpoderes não usa Fica usando essa merda de vida de humano Ah, qual o problema, Veno? Você tem que parar com preconceito Olha só, deixa eu ver se o carro vai pegar agora O que você quer fazer aqui, Veno? Na verdade, eu preciso da sua... Ai, não queria falar isso, mas eu preciso... Pegou! Yes! Uhul! Que raiva, não faça aí, hoje eu tô calminha Ei, eu preciso, eu quero saber se você viu meu filho andando por aí Seu filho? O bebê Homea-Aranha? O bebê Venom preto lá, Homea-Aranha preta? Isso, é, tem que ser preto, né? Porque se for outra cor, não é filho do Veno, né? Ah, eu não vi não, Veno Ah, que droga Você não viu meu filho? Você não fica detectando perigos Essa porcaria dessa vizinhança Mas calma aí, por que você tá procurando ele? Você perdeu o teu filho, mano? Ah, porque ele tá do meu lado aqui, ó É claro, porque ele sumiu, né, Homea-Aranha? Se a gente procura alguma coisa, é porque perdeu Eita, caramba Mas que falta de responsabilidade sua, hein, Veno? Era pra você... Ah, não sabe porra que virei Eu vou procurar... Eu prefiro destruir o meu carro do que te deixar usá-lo, seu vagabundo Agora volte aqui, Veno Ah, galera, que droga Esse Veno é um danadinho Eu espero não arrumar mais problemas com ele É, pessoal, parece que o Homem-Aranha tá um pouco revoltado com o Veno Afinal, eles são arqui-inimigos, né? O Homem-Aranha e o Veno, eles não se gostam mesmo Eu espero que vocês estejam gostando dessa brincadeira Vai deixando seu joinha no vídeo Porque hoje o vídeo vai ser muito legal E vocês adoram esses vídeos hoje Onde a gente faz vacina aqui no GTA V E hoje, o Homem-Aranha vai vacinar o filho do Veno Então bora acompanhar essa história até o final E bora ver o que tá rolando Bora E aí, galera? Eu me venho! Vocês são as cópias! Eu criei vocês! Pra poder confundir, meu pai Pera que só vocês me seguem, né? Aqueles idiotas Não sei que eu vou morrer Vocês que tão me seguindo Eu tô gripado E meu pai Ele tá querendo me vacinar Por isso a gente se escondeu Agora vocês não sabem Qual que é o verdadeiro pra vacinar Vamos meter a fuga aqui no trilho Do Thomas o Trem Pra poder enganar meu papai E ele nunca me achar E não achar, gente E se ele for vacinar eu Vocês tem que entrar no lugar Porque eu não quero ser picado por uma vacina, tá bom? Eu sou anti-vacina Tipo anti-veno Vamos lá, galera Engenharam a nossa cidade Vem, vem, me segue Eita, preula Parece que o bebê invocou um exército Ai, ai Lar, doce lar Como eu adoro o Los Santos Aqui, é Eu tô me saindo bem nessa cidade até Porque Deixa eu Desci aqui pra ficar bem aqui na beirinha aqui do prédio Porque eu sou o Homem-Aranha Agora Ah, mas droga Meus lançadores de teia acabaram Eu vou precisar de mais fluido de teia pra colocar Então, tomara que eu não caia daqui Não, eu não vou cair Ah Eu sou muito burro Ah Me quebrei Nossa senhora É, eu acabei caindo Mas Ainda bem que eu sou Homem-Aranha Então eu sou super resistente Ah, ah Que barulho Ah Quem tá gritando Ah Ai, meu Deus Eu não tô entendendo Oxi Oxi Epa, quem é você? Que 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 Aquilo ali? Que 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 é isso? Tem um moleque aí Não bate no Não bate no gordo Falta aqui, pirralho Que é isso? Agora você não me acha Você acha que não, né? Calma aí Opa Ele tá na beiradinha Que eu vi aqui, ó Ah Ah Você me achou Sai fora, minha alianha Volta aqui, bebê Venom O seu pai tá atrás de você, cara Ah Meu pai o que? Tá atrás de mim? Sim Ele quer muito te encontrar Eu acho que ele comentou Sobre Ah 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 Você me descobriu Não, minha alianha Meu pai deve ter contratado você Pra me vacinar E por que você não quer tomar a vacina, bebê? Ah Ai Ai, eu tô com uma glímpida Nada E eu não gosto de vacina Mas a vacina vai fazer bem, cara Você vai ficar muito melhor E não vai correr risco de pegar doenças Essa vacina vai picar o meu blachinho E eu vou chorar o monte Porque vai do... Ah, mas a dor faz parte do processo, cara E vai doer só um pouquinho Nem dói tanto Ah Que me diga uma coisa Você quer arrancar seu braço fora? Eu não Por que eu gostaria de arrancar meu braço fora? A dor é muito parte do processo Ah Sai fora, bebê Ai, esse pirralho Ei Quer saber? Eu mesmo vou te vacinar Volta aqui, praga Vai nada Vai nada Vou pegar a vacina aqui Droga Eu preciso de um veículo Aqui, eu vou pegar isso aqui E vou atrás desse bebê Volta aqui, bebê Uhul Meu Deus Meu Deus Volta aqui, bebê maluco Ah Droga, ele tá fugindo de mim Seu bebê doido Você tem que tomar a vacina Porque o seu pai vai brigar com você Ai, nada Você não é meu Você não é um brinquedor Ah Fica agradando meu pai Ah Mas eu tenho que salvar a cidade Ah Ah Acabei capoteando não A minha lebo Mas não Toma a vacina Toma a vacina Toma a vacina Não 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 Ah 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 Agora eu vou fugir de você Nunca Eu vou te aplicar essa vacina Nem que seja tarde Não joguei uma teia no meu pé, não Teia Pronto Haha Joguei uma teia no seu pé Agora você caiu Toma, bebê Toma a vacina Caramba Uou Hã Ah Não Você desgraçou a minha vida Calma, bebê Venom O que que rolou com você? Você virou o bebê Bebê Venom, cacete Você fez javilar O bebê elemental de terra Cocô do Maurício Molha Caramba Ai droga Olha, mas até que Lá 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 Volta aqui Você virou tipo homem-areia É Essa porcaria mesmo Por isso que eu não queria Tomar essa merda de vacina Ai bebê, desculpa Eu não sabia que você Viraria o bebê aranha Elemental do Maurício Quer saber? Você quer saber? O que? Posso pedir uma coisa? Talvez agora Agora você vai virar um bebê Não Não Eu não vou tomar mais Não Não, nunca Ah Não sei Você está tendo, é bem Quer ver? Ah Do meu pé Não Ah Agora vai tomar Ah 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 Virou um dinossauro Não Eu virei um Velociraptor bebê Agora vou te morder Ah 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 Volte aqui Ai caramba Eu não queria tomar essa vacina Bebê maldito do Maurício Galera Eu espero que vocês tenham dado risada Com a nossa palhaçada de hoje Se você curtiu Vai deixando o seu joinha Se inscreve no canal Brick Games Tem três vídeos super legais Todos os dias Pra vocês se divertirem pra caramba Então tamo junto Até os próximos Valeu, falou E fui Tchau